A CIDADE NO BRASIL Olha ela aí com seu jeito sensual Dizem que ela é louca É uma tentação que amar o coração Tira que tem vontade, não ela quer Mas eu também estou de olho Mas não respeita nada, 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 nada É uma tentação que amar o coração Tira que tem vontade, não ela quer Mas não respeita nada, 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 nada É uma tentação que amar o coração Tira que tem vontade, não ela quer Mas eu também estou de olho Mas não respeita nada, nada, nada Nada tem que ser O brinquedo ela cola, tem que rola Depois joga a foda O brinquedo ela cola, tem que rola, tem que rola, tem que rola, tem que rola O brinquedo ela cola, tem que rola, tem que rola, tem que rola, tem que rola, tem que rola O brinquedo ela cola, tem que rola, 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 tem